Olá pessoal, meu nome é Marcos, vou mostrar para vocês os Carrons Kim e a captação ativa dos Carrons Kim. Consiste você plugar o pino P10, automaticamente já aciona o sistema, acendendo o LED verde. Posteriormente, você pluga o microfone ativo na parte frontal do Carron. Esse microfone tem a finalidade de pegar as frequências altas, ou seja, a caixa e o aro, assimulando o aro da bateria. Esse outro microfone você pluga na parte traseira do Carron. Ele tem a finalidade de pegar as frequências baixas, ou seja, o grave. Vou fazer para vocês uma pequena levada para vocês sentirem a sonoridade dos Carrons Kim e a captação ativa, a fidelidade da captação ativa. Você despluga o pino P10, já desliga o sistema. Acabamento dos Carrons Kim, machetaria, consiste em encrustar a madeira trabalhada, também madeira, no corpo do Carron, na madeira do Carron. Em todo o Carron, na parte frontal, lateral e traseira. Se despluga os microfones, os recondiciona dentro do próprio Carron. Você pode transportar para qualquer lugar. Carron Kim, a melhor sonoridade acústica e a melhor captação. Certo.